Um cantinho, um violão Esta amou uma canção Pra fazer feliz quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Na janela veio Seu cocovado Rebentou, que lindo Quero vida sempre assim Com você perto de mim Até pagar a velha chama E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você Conheci O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor É felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor É felicidade, meu amor O que 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 é felicidade, meu amor